Música Música Sejam bem vindos meus amigos Está no ar o Upside Down dessa semana Hoje então no programa Eu vou mostrar pra vocês no quadro Quebradeira Uma residência que o meu escritório Vai fazer toda a parte de projetos de interiores No condomínio Alphaville Aqui em Porto Alegre Então na sequência eu vou mostrar pra vocês Um pouco dessa obra Da maneira que ela está hoje Logo logo eu quero mostrar pra vocês O andamento de outras etapas Então confere aí que está cheio de novidades Pra quem? Pra você aí de casa Música Quadro Quebradeira Mas ué Não tem porta Geralmente eu abro a porta do quadro Quebradeira É que essa residência aqui Contratou o meu escritório Pra fazer toda a parte de interiores Essa residência aqui É o projeto do escritório MMAC Arquitetura Contemporânea Que fez todo o projeto da residência Aqui no condomínio Alphaville E o meu escritório então foi Contratado pra fazer toda a parte de interiores É pra um casal com uma filhinha pequena Já são os meus clientes Fiz já dois apartamentos pra eles E agora compraram essa residência aqui no Alphaville Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De como já está agora o início da obra Enquanto o nosso escritório está ainda fazendo os projetos de interiores Que nós fomos contratados há uma semana atrás Então eu vou mostrar aonde são os ambientes que o meu escritório vai fazer a intervenção aqui nesses espaços Então esse espaço aqui é um espaço que me chamou atenção Eu achei maravilhoso esse ambiente Porque aqui vai funcionar toda a parte aqui de estar Aqui vai ser toda a parte da lareira Já tem todas as esferas ali Pra usar equipamentos de automação Tudo que for necessário Então essa parte aqui vai ser o estar Aqui é onde está aberto hoje Nesse espaço que eu entrei Nós vamos ter um vidro grande Aqui nós vamos ter a garagem dos dois carros Garagem cobertas E aqui a gente vai andando Nós vamos ter todo o móvel aqui da nossa lareira Essa parte aqui, olha só Aqui vai ter a mesa de jantar A gente tem esse pão Aqui vai ter um vidro fixo E a gente tem a vista dessa parte aqui do Terra Vila Que parece um quadro amaldurado Ou também a gente tem aqui a varanda Aqui também, aqui já tem todas as esferas Nós vamos ter uma ilha gourmet Que vai ficar ali na frente da chuasqueira Onde vocês estão vendo Então tem a varanda E vamos combinar, né gente? Olha, é uma vista maravilhosa Acordar aqui Tu entra na casa Tem toda essa profundidade toda Vai ser um projeto maravilhoso I'll tell you what I'll tell you what What I have found That I'm a fool I'm just upside Tapetes que marcam Império Persa Home Design Ai viva Acredita que sua casa Precisa estar pronta Para receber você Suas experiências Suas paixões Sua casa Tem que ser incrível Como você E viva Bertolini E aqui também na varanda Além da gente fazer um projeto maravilhoso Incrível Depois da gente vai projetar E mostrar para vocês A gente também vai ter um cuidado Nesse espaço aqui Que vocês estão vendo Que é a parte do pátio Nós vamos ter um paisagismo Que vai ficar incrível Com essa vista maravilhosa Aqui do Alphaville Porto Alegre Aqui então Nós estamos entrando Nós vamos ter um lavabo Que a gente ama fazer lavabo Eu sempre digo Que o lavabo Ele vai revelar A personalidade Das pessoas Que vão morar Aqui nessa residência E aqui Na parte da frente Esse dormitório Que eu estou entrando aqui Ele vai ser Da menina Desse casal Então a gente já tem Todas as esferas Elétricas Necessárias A gente já tem As esferas Do split O flow de gesso Está pronto Para a gente depois Fazer o nosso projeto De iluminação E também O banheiro Aqui da suíte Também já está sendo Todo preparado Para isso E aqui nessa parte Da frente A gente tem Uma grande porta janela Que fica para frente Da residência Como a gente está Aqui no condomínio Fechado A gente não tem Essa preocupação De ter grades E tudo mais Então isso é uma maravilha E essa aqui é a suíte Que fica entre o dormitório Da filha E a suíte do casal Ela vai funcionar Na realidade Como um escritório E eventualmente Também como um dormitório De hóspedes E aqui então A gente tem a suíte Do casal Logo de entrada Aqui a gente tem Um lixo Para a gente colocar Armários Aqui também Todos os revestimentos Do banheiro Gesso Já estão todos Colocados Nessa parte E essa parte aqui Então vai ser A suíte toda Nessa parte aqui A gente vai ter O armário Que nós vamos ter Porta de televisão Certamente Eu vou ter a televisão Na porta do armário Que eu gosto de trabalhar Aqui também Eu vou ter Um outro imóvel Ali tem a esfera Do ar-condicionado Do suíte Aquele espaço Da cama E olha só Aqui que legal Aqui Nós temos uma porta janela Também na suíte Do casal E toda essa parte aqui É uma varanda Específica Aqui para o dormitório Do casal Então a gente vai deixar Essa varanda aqui Super charmosa E aquela porta Que vocês estão vendo ali É a porta da área de serviço Depois eu vou criar Um fechamento visual Aqui Para não ter acesso A parte da área de serviço Por essa área Aqui onde vocês estão vendo Que é da varanda Do casal E aqui então Agora eu estou na frente Da residência Que está sendo construída E é só para mostrar Para vocês Essa amplitude Que eu estava comentando A gente chega Pela garagem E daí nós vamos ter Um grande painel de vidro Ali Um pano de vidro Onde tu vai ter a sala Tu vai ter A sala de jantar Também vai ter a cozinha E tu tem Todo aquele visual Lá do fundo Que como eu falei Parece um quadro moldurado E aqui nessa lateral Onde vocês estão vendo Essa aqui É a porta janela Do quarto da menina Que vai ficar para frente Então vocês estão vendo Mais algumas imagens Agora da residência No entorno Para vocês entenderem Também um pouquinho Da residência Então vocês vão poder Comparar O projeto da residência Arquitetônico Que foi projetado Pela MMAC Arquitetura Contemporânea Com o meu projeto De interiores Também Então hoje gente Eu quis vir aqui Só para mostrar Para vocês Um pouquinho Do início Que o meu escritório Nem entrou E que ainda é para fazer nada Mas Para vocês visualizarem O início do projeto Nesse quadro quebradeira Logo logo Eu não vejo a hora Eu quero mostrar Para vocês Uma nova etapa De quando nós Vamos começar A colocar iluminação E alguns outros Revestimentos E tudo mais Com certeza Eu vou mostrar aí Para você de casa Que adora o Upside Down E esse então foi O Upside Down Dessa semana Espero que vocês Tenham curtido ali Para mostrar para vocês O quadro quebradeira O andamento Dessa residência Que o meu escritório Vai começar A realizar aqui No condomínio Alphaville Se vocês quiserem Entrar em contato Com o nosso escritório Para tirar alguma informação Ou nos contratar Está aqui Os contatos Do nosso escritório E se também Quiser ver Outros projetos No nosso Instagram O nosso escritório Vai amar ter você Como seguidor lá Aqui está o endereço Gente, fiquem bem Tenham uma ótima semana E até semana que vem Com mais um Upside Down Tchau 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 Tchau